MIGUEL ACANJO COMBADEI VOCÀI VOCÔNOS SÃO MIGUEL ACANJO COMBADEI VOCÔNOS SÃO MIGUEL ACANJO COMBADEI VOCÔNOS Queridos irmãos e irmãs, Nesse dia 14 de setembro, 31º dia da nossa quaresma de São Miguel, Nessa terça-feira queremos juntos rezar e pedir a graça de Deus e a libertação de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Senhor Jesus Cristo, nós queremos estar no nosso lugar. Dá-nos, Senhor, o discernimento. Dá-nos, Senhor, a sabedoria para descobrirmos o nosso lugar. O Senhor que pelo batismo nos fez filhos. Somos filhos do Filho. Nós queremos descobrir o nosso lugar no mundo, na igreja. Queremos, Senhor, assumir a nossa identidade cristã, ser sal da terra, ser fermento nessa massa, ser luz no mundo envolvido pelas trevas. Dá-nos, Senhor, a autoridade espiritual e uma convicção profunda. Dá-nos, Senhor, discernimento e ajuda-nos a assumir a nossa identidade cristã. Assumindo também a defesa dos valores da fé. Dá-nos, Senhor, a Tua unção, a Tua graça. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Graças e louvores se deem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento. São Miguel Arcanjo, defendei-vos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno de Deus, instantemente o pedimos. E Vós, Príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai do inferno de Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus. Librai-nos cada vez mais das incílias de Satanás. Sacratíssimo Coração de Jesus. Librai-nos cada vez mais das incílias de Satanás. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Jesus Cristo ouvindo, Jesus Cristo atendendo, Pai Celeste que sois Deus, tem de piedade de nós, Filho Redentor do mundo que sois Deus, tem de piedade de nós, Espírito Santo que sois Deus, tem de piedade de nós, Trindade Santa que sois o único Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria Rainha dos Anjos, São Miguel, São Miguel cheio da graça de Deus, São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, São Miguel coroado de honra e de glória, São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, São Miguel guardiã do paraíso, São Miguel guia e consolador do povo israelita, São Miguel esplendor e fortaleza da Igreja Militante, São Miguel honra e alegria da Igreja Triunfante, São Miguel luz dos ângulos, São Miguel baluarte da verdadeira fé, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, São Miguel socorro muito certo, São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, São Miguel mensageio da sentença eterna, São Miguel consolador das almas do purgatório, São Miguel que o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, São Miguel nosso príncipe, São Miguel nosso advogado, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós Senhor, Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo atende-nos, Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas, Amém Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor, Com fé, esperança e amor Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diretíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo A minha Mãe Maria Santíssima E obtei-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo Assisti-me na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia nos trastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Ensina teu povo a rezar Maria, Mãe de Jesus Que um dia o teu povo desperta e na seca vai ter a luz Que um dia o teu povo se anima e caminha com teu Jesus Augusta rainha no céu e senhora dos anjos Que receveste de Deus o poder e a missão De esmagar a cabeça de Satanás Humildemente vos rogamos Que envieis as legiões celestes Para que as vossas ordens persigam os infernais espíritos Combatendo-os por toda parte Confundam a sua audácia E os precipitem no abismo Quem é como Deus? Ó povo a eterna Mãe Vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança Ó divina Mãe Enviai os vossos anjos Para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo Amém Santos anjos e arcanjos Defendei-nos, protegei-nos Amém Deus santo Deus santo Deus forte Deus inortal Tem-te Piedade De nós Deus uno e trino, impotente e eterno Antes de recorremos aos vossos céus, os santos anjos Prostando-nos na vossa presença E vos adoramos Pai, Filho e Espírito Santo Bendito e louvado sejais por toda a eternidade Deus santo, Deus forte, Deus imortal Que todos os anjos e homens que por vós foram criados Os adorem, vos amem e permaneçam no vosso serviço E vós, Maria, Rainha de todos os anjos Aceitai benignamente as súplicas que dirigimos aos vossos servos Apresentai-as ao Altíssimo Vós que sois a medianeira de todas as graças E a onipotência suplicante Afim de obtermos graça, salvação e auxílio Amém Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos Para nossa proteção e auxílio Em nome da Santíssima Trindade Nós nos suplicamos Vinde depressa, socorrei-nos Nós nos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorrei-nos Nós nos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus Vinde depressa, socorrei-nos Nós nos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorrei-nos Nós nos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorrei-nos Nós nos suplicamos pela palavra santa de Deus Vinde depressa, socorrei-nos Nós nos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorrei-nos Nós nos suplicamos em nome do amor de Deus Que o amor que Deus tem por nós pobres Vinde depressa a socorrer Nós o suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres Vinde depressa a socorrer Nós o suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres Vinde depressa a socorrer Nós o suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Vinde depressa a socorrer Nós o suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra Vinde depressa a socorrer Nós o suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora Vinde depressa, socorrer Nós o suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança Vinde depressa, socorrer Nós o suplicamos pela Vossa própria fidelidade Vinde depressa, socorrer Nós o suplicamos pela Vossa luta na defesa do Reino de Deus Vinde depressa, socorrer Nós o suplicamos Protegei-nos com o Vosso escudo Nós o suplicamos Defendei-nos com a Vossa espada Nós o suplicamos Iluminai-nos com a vossa luz Nós o suplicamos Salvai-nos sob o manto protetor de Maria Nós o suplicamos Guajai-nos do coração de Maria Nós o suplicamos Confiai-nos às mãos de Maria Nós o suplicamos Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida O coração aberto de nosso Senhor Nós o suplicamos Guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial Todos vós, nove corpos dos Espíritos bem-aventurados Vinde depressa socorreros Nossos companheiros especiais enviados por Deus Vinde depressa socorreros Insistentemente o suplicamos Vinde depressa socorreros O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei Foi deramado por nós pobres Insistentemente o suplicamos Vinde depressa socorreros O coração de nosso Senhor e Rei Bate por amor de nós pobres Insistentemente o suplicamos Vinde depressa socorreros O coração imaculado de Maria Virgem Buíssima e Vossa Rainha Bate por amor de nós pobres Insistentemente o suplicamos Insistentemente o suplicamos Vinde depressa socorreros Manda teus anjos sobre nós Manda teus anjos sobre nós Vós príncipe dos exércitos celestes Ao comparecermos perante o tribunal de Deus Socorreros para que não desfaleçamos São Gabriel Arcanjo Vós anjo da encarnação Mensageiro fiel de Deus Abri os nossos ouvidos Para que possam captar Até as mais suaves sugestões E apegos da graça emanados Do coração amabilíssimo de nosso Senhor Nós vos suplicamos Nós vos suplicamos Que fiqueis sempre junto de nós Para que compreendendo bem a palavra de Deus E suas inspirações Saibamos obedecer-lhe Cumprindo docilmente Aquilo que Deus quer de nós Fazer que estejamos sempre disponíveis E vigilantes Que o Senhor quando vier Não nos encontre dormindo São Rafael Arcanjo Vós que sois lança e bálsamo Do amor divino Nós os suplicamos Feri o nosso coração E deposita em ele Mamor ardente de Deus Que a ferida não se apague nele Para que nos faça perseverar Todos os dias Do caminho do amor Que tudo vençamos pelo amor Anjos poderosos E nossos irmãos santos Que servis diante do trono de Deus Vinde em nosso auxílio Defende-nos de nós próprios Da nossa covardia e tigreza Do nosso egoísmo e ambição Da nossa inveja e falta de confiança Da nossa amidez na busca da abundância Do bem-estar e da estima pública Desatai em nós as algemas do pecado E do apego às coisas terrenas Tirai dos nossos olhos as vendas Que nós mesmos impusemos E que nos impedem de ver as necessidades Do nosso próximo E a miséria do nosso ambiente Porque nos fechamos Na mórbida complacência de nós mesmos Travai no nosso coração O aguilhão da santa ansiedade por Deus Para que nós cessemos de procurá-lo Com ardor e contrição e amor Contemplai o sangue de nosso Senhor Derramado por nossa causa Contemplai as lágrimas da vossa rainha Choradas por nossa causa Contemplai em nós a imagem de Deus Desfigurada por nossos pecados Que Ele por amor imprimiu em nossa alma Auxiliai-nos a reconhecer a Deus Adorá-lo, amá-lo e serviu Auxiliai-nos na luta com o poder das trevas Que disfarçadamente nos envolve e aflige Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perda Permitindo assim que um dia nos reunamos todos Jubilosamente na eterna bem-aventurança Amém Fazei-nos, Virgem Maria Fazei-nos, Virgem Maria Sacai os vivos da Eucaristia Sacai os vivos da Eucaristia Querido irmão que conosco reza Nós estamos rezando com festa quaresma Começamos rezando com São Gabriel Pedindo a ele a graça da docilidade Para escutar e discernir a vontade de Deus Rezamos com São Rafael Pedindo que nos guiasse pelo caminho Rezamos com o nosso anjo da guarda Pedindo a graça da docilidade Da disposição interior Para escutar aquilo que Deus deseja de nós E agora nós rezamos Nesses últimos dias com São Miguel Arcanjo Pedindo a graça Da libertação de todo o mal Da fortaleza e da perseverança Acendemos hoje a vela em honra A São Miguel E com ela nós rezaremos Esses dez dias E logo em seguida Finalizamos a nossa quaresma de São Miguel Iniciamos o tempo do trigo Encerrando esse tempo de graça O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela poderosa intercessão de São Miguel Gabriel, Gabriel e Rafael Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso O Senhor Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Senhor, põe Teus anjos aqui Senhor, põe Teus anjos aqui Com a espada desembainhada Senhor, põe Teus anjos aqui Não deixes que o inimigo Descardeça e fome de novo Corre, Senhor, põe Teus anjos aqui